Abafo o caso, não quero saber de fofoca não Deixa eu viver tranquilo, sem confusão É feio se intrometer na vida alheia É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso, deixa eu seguir meu caminho na minha Sem essa de falar à toa, que preguicinha Já viu que tô de bem, não me atrapalha É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Bota esse papo, pois o que rola com ela É assunto nosso sem chamar atenção Não queremos virar novela das oito Ficar na boca do povo que desgosto É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Respeita meu espaço, meu momento Não se mete onde não é chamado, por favor Sou discreto, minha vida é meu tesouro Não quero confusão, só paz e amor É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso, não vou dar brecha pra complicação Minha vida não é livro aberto, é minha canção Respeita a vibe, não mexe com meu coração É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso, deixa eu seguir em frente Sem dor de cabeça, que eu tô na paz Vivendo minha promessa, minha história é minha Sem mais conversa É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso, abafo o caso Abafo o caso, não quero saber de fofoca não Deixa eu viver tranquilo, sem confusão É feio se intrometer na vida alheia É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso, deixa eu seguir em frente Sem dor de cabeça, que eu tô na paz Vivendo minha promessa, minha história é minha Sem mais conversa É o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Abafo o caso Eu sou o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Eu sou o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Eu sou o Bruno França, de Calbaté do Brasil para o mundo Fazendo um pagodinho diferente Com a galera animada, curtindo a batucada envolvente No ritmo do pagode, raiz é o que a gente mais sente Samba no pé, sorriso no rosto, essa é a nossa mente Ah, aqui no meu cantinho, o pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão, trago o samba com emoção É o pagode chiclete, grudando no coração Do compasso do meu verso, ecoa a nossa canção É na roda de pagode, a saudade vem à tona Pagodeando sempre, com a batucada que empona Lembranças do passado, nossa história ressoa Cantando o amor e a vida, toda emoção se entrelaça O pagode é minha vida, é o que me faz vibrar Com o som do cavaquinho, eu não paro de cantar É o pagode brasileiro, sempre a me inspirar Na cadência do samba, deixa a tristeza escapar Samba é diversão, é alegria sem fim No pagode da família, o amor não tem fim É o bumbro França de Taubaté cantando assim Com coleção no pagode, vamos até o fim Eu aqui no meu cantinho, o pagode é minha paixão Com o pandeiro na mão, trago o samba com emoção É o pagode chiclete, grudando no coração No compasso do meu verso, ecoa nossa canção É na roda de pagode, a saudade vem à tona Pagodeando sempre, com a batucada que empona Lembranças do passado, nossa história ressoa Cantando o amor e a vida, toda emoção se entrelaça O pagode é minha paixão O pagode é minha vida, é o que me faz vibrar Com o som do cavaquinho, eu não paro de cantar É o pagode brasileiro, sempre a me inspirar Na cadência do samba, deixa a tristeza escapar Samba é diversão, é a alegria sem fim No pagode da família, o amor não tem fim É o Bruno França de Taubaté, cantando assim Com o coração no pagode, vamos até o fim É o Bruno França de Taubaté, o menino vai explodir Parece que essa vida virou de ponta cabeça Ou será que foi só minha mente que endoideceu Parece que o tempo parou quando você se foi É que sem seu abraço o mundo perde a cor Você ocupou um espaço aqui dentro do meu peito E não sai mais, mesmo quando tento esquecer Não tem jeito, mas eu tento esquecer Nos dias de festa e alegria Nos abraços que dou Nas risadas que a vida me envia Eu ligo pra você, mas você não atende mais No peito só fica saudade No meu olho, lágrimas a rolar É o Bruno França de Taubaté O menino vai explodir Parece que o silêncio grita quando você não está Ou foi só ilusão pensar que você voltaria aqui Parece que o vazio é maior do que eu imaginei É que sem seu sorriso tudo perde a graça Eu percebi Você deixou um espaço vazio aqui no meu ser E não há mais ninguém que possa preencher Mas eu tento preencher Com novas histórias e amizades Com novos caminhos E novas felicidades Eu tento seguir em frente Mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco No meu olho, o mar a navegar Eu Bruno França de Taubaté O menino vai explodir Eu tento preencher Com novas histórias e amizades Com novos caminhos E novas felicidades Eu tento seguir em frente Mas a saudade insiste em ficar No peito tem um buraco No meu olho, o mar a navegar É o Bruno França de Taubaté O menino vai explodir Eu Bruno França de Taubaté Fazer um paludinho de